da análise de elementos finitos e a relação que a geração de malhas tem no desenvolvimento deste método. A análise de elementos finitos gera diversos benefícios no desenvolvimento de produtos, na análise de falhas e em outras diversas aplicações. Sabemos que, na prática, as inúmeras aplicações dos elementos finitos são um vasto tema, mas é preciso anos de experiência antes de se adquirir conhecimentos suficientes e se tornar um expert nesta área e atender com excelência as expectativas do cliente, ter um projeto economicamente viável e, principalmente, manter os requisitos de segurança. Para entendermos melhor alguns conceitos desta área, vamos conhecer um importante tópico que faz parte do estudo dos elementos finitos, que é a geração de malhas. Inicialmente, temos que entender o conceito de solução aproximada do método de geração de malhas, onde várias aproximações e simplificações são realizadas. Após isto, o engenheiro tem a responsabilidade de entender e julgar os resultados avaliando se são ou não suficientes para resolver seus projetos. A utilização da geração de malha pode ser realizada de três formas, manualmente, praticamente sem uso devido à complexidade dos projetos. Semi-automática, com algumas intervenções do projetista, ou totalmente automatizada, que tem como principal objetivo reduzir o esforço do projetista e, consequentemente, o tempo de processamento, para se chegar a uma malha final bem construída. A análise dos elementos finitos é realizada em três etapas. Criação do modelo, por meio da geração de malhas, montagem e resolução, e, por fim, a avaliação de resultados. Na criação do modelo, o projetista informa as hipóteses simplificadoras relativas à geometria, material, carregamento e condições de contorno, e estas são representadas por meio de entidades matemáticas apropriadas, gerando, assim, o que denominamos malha e os atributos do modelo. Essa preparação é importante, porque, dependendo da indústria e da aplicação, cerca de 90% do tempo de análise é desenvolvido nesta etapa. Ao gerar a malha do modelo, deve-se analisar o nível de detalhamento com o objetivo de garantir que a análise seja realizada adequadamente. Na etapa de montagem e resolução do modelo, combinam-se as informações matematicamente representadas, de modo a produzir equações algébricas que, quando solucionadas, permitem obter as diversas grandezas. Na avaliação de resultados, o projetista faz uma análise crítica e verifica a adequação das grandezas ao problema em estudo, lembrando que é preciso pleno conhecimento do engenheiro projetista, de forma que o conceito final permita que o comportamento das estruturas atenda às expectativas do cliente, e principalmente os requisitos de segurança e meio ambiente, para evitar futuros problemas estruturais, colapsos ou tragédias. Portanto, uma boa malha é aquela que apresenta elementos pouco distorcidos e deformados, e esta métrica pode ser avaliada por meio do conhecimento deste surpreendente método de análise por elementos finitos. Bons estudos!